Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois do Radar. O Radar termina e a gente começa e fica aqui até sete horas respondendo perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Sobre qualquer um desses temas aí, a gente sempre tem alguma dúvida, né? As pessoas têm, as famílias têm, todo mundo tem uma dúvida. Compra um fogão, não funciona, uma geladeira, quer se separar, tomara que não, mas quer e acontece, aí tem que ver coisas da família, né? Tem que separar a herança, é um monte de coisinhas assim. Então, vocês perguntem para cá. A gente sempre tem um especialista aqui no programa para esclarecer as dúvidas de vocês. E vocês podem perguntar através dos endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem perguntar pelo telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou ainda pela nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bem? Mande as perguntas para cá, a gente vai respondendo sempre na medida em que elas chegam, tá bom? Às vezes a gente não consegue responder todas, fazer o quê? A gente não está brincando aqui, está falando sério. Nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, depois de um longo tempo, estou viajando aí, nos abandonou, mas está de volta hoje aqui, doutor Ernesto Silveira Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Boa noite, Machado. Tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com vocês. Oi, tudo bem na viagem? Graças a Deus. Tudo tranquilo. Coisas boas. É isso. O doutor Ernesto hoje se encontrou com um amigo de infância dele aqui, o Gustavo, que trabalha conosco também. Foi aqueles reencontros bons que a gente tem, né? Quando a gente passa, me diz o doutor Ernesto que foi quase 30 anos. 30 anos, 30, 32. Então, coisa boa. Dá para matar a saudade e para fazer lembrar das coisas boas que aconteceram na vida. O primeiro telespectador que nos pergunta, doutor Ernesto, ele pede para não ser identificado e ele é aqui de Porto Alegre. Estou fazendo o inventário da minha mãe e contratei um advogado. Ele me deu uma procuração para assinar que, pelo visto, é igual a que todos os advogados utilizam. No artigo 38, percebi que a mesma dá plenos poderes ao advogado. A minha dúvida é a seguinte. Posso pedir a ele que refaça a procuração, tendo eu assinado a anterior? Como poderia ser essa nova procuração, dando menos poderes, sem atrapalhar o trabalho do advogado? Tendo eu que assinar ações, como transigir, fazer acordo, firmar compromisso, renunciar, etc. Essas coisas todas aí são possíveis? Sim, tudo isso é possível. A procuração, normalmente, o advogado faz quase que um padrão, quase um formulário podendo fazer tudo para não ter que toda hora estar incomodando o cliente ou pedindo isso, pedindo aquilo. Mas nada impede que tu faça uma... reduza os poderes do advogado. O que é essencial para o advogado utilizar seria a primeira... Seria o... falasse do artigo 38 do Código de Processo Civil. Esse é o artigo do antigo código. Atualmente, é o 105 do CPC, do Código de Processo Civil, que trata desse assunto. Tu pode pedir só a cláusula A do Judícia e Extra Judícia, que são essas duas cláusulas... A primeira dá poderes para ele fazer todos os atos necessários para o trâmite processual. E a segunda, que é extra processual, que é para ir em repartições públicas, para pedir documentos, guias, ir a cartórios, né? Então, isso dá plenos poderes para ele. Essa parte que tu está preocupado de transigir, de ser citado, de renúncia, de desistência, desse tipo de coisa, tu pode dizer para o advogado, olha, não me sinto inconfortável com esses poderes, tu não leva mal e eu queria revogar aquela procuração e fazer uma nova sem isso. E sempre que tu precisares de uma situação assim, tu fala para o advogado, olha, tu me procura, que eu, com o maior prazer, vou dar meu ok se eu achar tudo de acordo, né? Então, não há problema nenhum em diminuir poderes. Que bom, então está resolvida a situação, né? O telespectador anônimo que pediu para nos identificar, mas a gente sempre guarda aqui conosco o nome da pessoa, porque o e-mail não pode ser anônimo, nem o telefonema, né? Então, a gente guarda aqui para uma dúvida qualquer. Casualmente, nós temos uma outra anônima aqui também, que é de Canoas. Ela diz o seguinte, tem coisas que a gente entende aqui, porque as pessoas pedem o anonimato, né, doutor? Não, direito de família é muito comum, o sigilo, né? O sigilo, né? Pois é. Ela diz o seguinte, estou grávida de quatro meses e o pai da criança se afundou completamente nas drogas e agora está viciado em craque. Ele está completamente fora de si. Ela quer saber se ela tem o direito de não permitir que o pai da criança, esse senhor que é drogado, esse cidadão que é drogado, de não permitir que ele registre o filho que eles terão. Bom, esse não permitir seria uma coisa relativa. A senhora pode fazer o quê? A senhora pode se dirigir ao cartório de registro de pessoas naturais e fazer somente a senhora o registro do seu filho usando só o seu nome. Não precisa dar o nome do pai, não é obrigado a dar o nome do pai. O cartório vai aceitar, ele não pode exigir que dê o nome de pai, isso não é necessário. Não vai nem constar pai desconhecido, nada disso. Vai constar só o nome da mãe. Porém, se o pai achar, se sentir desprestigiado, preterido, querer realmente botar o nome na criança, ele vai poder entrar com um processo de reconhecimento de paternidade, aquele do DNA, e, se for comprovado tudo certinho, ele vai poder pedir ao juiz, olha, eu sou o pai dessa criança, eu quero colocar o meu nome no registro dela. e aí não tem como impedir. Não tem como impedir. Não tem como impedir, né? Mesmo que a criança já esteja registrada? Mesmo que já esteja registrada, é feita uma retificação no registro, né? Ah, é? Assim, coloca ali. Porque se a mãe registra, sem o sobrenome do pai, por exemplo, Amélia Silva, se registrasse com o marido, seria Amélia Silva Machado, vamos dizer. Aí ele tem que acrescentar ou não precisa mudar o nome? Não, o sobrenome não vai mudar, né? Vai colocar o nome que foi registrado e vai entrar o nome, a filiação, daí coloca o nome do pai, né? Se a criança, quando completar a maioridade, achar que deve acrescentar o nome do pai, ela vai entrar com uma ação específica e vai pedir também no registro civil que seja anexado um sobrenome, ou dois, ou mais, quando ela quiser. Ah, então a mãe pode registrar só no nome dela. Pode, sim. E pode dizer... Vamos admitir, eu estou dando aqui o advogado diabo, né? Me diga uma coisa, se uma mãe resolve registrar uma filha, um filho, Ana Bela Silveira, filha de não sei o que, Silveira, e fulano de tal Oliveira, ela pode botar só Ana Bela Silveira no nome da filha? Pode botar, os nomes são... É possível fazer isso aí, né? Botem tem, às vezes, tem sobrenomes muito extensos, né? Sim. Que as pessoas querem tirar, deixar bem curtinhos, né? Por exemplo, é muito comum na... Entre os alemães, entre os alemães que estão no Brasil, né? E a tradição entre eles que vá só o sobrenome do pai. É tradição, né? É um costume, né? Então, nunca aparece o nome da mãe. Se a gente for lá, por exemplo, para a Argentina, para o Uruguai, já que são... É diferente, né? De costume espanhol, aqui primeiro vai o nome da mãe, né? Normal. E no final, o sobrenome do pai, né? E lá o contrário, né? Então, cada país, cada cultura tem o seu modo de... Que acaba se transformando em lei, né? É, no fim, vira... É isso aí. Então, tá bom. É, eu recentemente fiz uma alteração de registro do nome da pessoa que foi incorporado, ele já tinha três sobrenomes, botou mais dois, então ficou um enorme. Mas porque queria homenagear familiares que não tinham sido homenageados, que ele gostava muito, né? Que bom. Então, tá. Então, tá aí. Para todo mundo, assim, tá? Vocês resolvem a situação da melhor maneira possível. Agora, é aquilo que a gente sempre recomenda aqui, né, doutor Ernesto? Procure um advogado de confiança, alguém que vá saber explicar direitinho como o doutor Ernesto está fazendo aqui no programa, tá bom? Então, a dona Valéria mora na cidade de São Leopoldo. E ela disse que o marido dela tem dois filhos do primeiro casamento. E agora a ex-mulher dele está exigindo aumento da pensão alimentícia. Acontece que ele está desempregado e só pode pagar 150 reais por mês. Ela quer saber o que eles podem fazer. Certo. Bom, esse tipo de ação que o seu marido está em vias de ser processado, né? Se já não foi. Claro. Se chama ação revisional de alimentos. Isso aí, a qualquer momento, a pensão alimentícia paga aos filhos pode ser alterada, para mais ou para menos, né? Vai depender de dois fatores. Das possibilidades de quem paga a pensão, se estão maiores ou menores, e das necessidades de quem recebe. Sempre que vai se pedir uma alteração no valor da pensão, tem que se fazer a prova bem fundamentada para que o juiz possa reconhecer se existe realmente aquela necessidade e possibilidade de alteração. Então, se a mãe das crianças achar que tem que receber mais, um valor maior, ela vai ter que provar que os filhos têm uma necessidade maior através de contas, de notas fiscais, de tudo para isso. E o seu... E o pai, se não puder pagar, vai ter que provar que está desempregado. Não é só dizer. Tem que levar provas, documentos. Vai ter que fazer prova também que tem um gasto muito grande, não tem como sustentar nem a família, ou tem dificuldades. Então, vai ter que fazer prova de todos os gastos dele. E essas provas, o juiz vai sopesar as duas e vai ver quem tem... Pode ficar igual, pode diminuir, pode aumentar. Vai depender muito das provas. Não, há uma resposta que diga assim, vai acontecer isso, não pode. Não pode, não pode. Não tem dizer, ah, eu quero mais, ou eu não posso mais. Nem para nenhum lado, nem para o outro. Por isso que o juiz vai se basear muito nas provas. É importante que as provas sejam bem estruturadas. Não adianta só querer mais e não adianta também não querer pagar mais. Exatamente. O juiz vai defender a criança. Vai defender, é. A dona Elisabeth, ela mora aqui em Porto Alegre. Faz nove meses que minha filha não recebe a pensão alimentícia. Consultei uma advogada da UAB que me informou que o papel que tem em mão, ela deve ter um papel que ela recebeu, não sei aonde, não é uma sentença, mas um valor provisório da sentença. da pensão. Ela diz que tem que ir ao fórum e solicitar o desarquivamento do processo. Gostaria de saber, agora é a pergunta, dona Elisabeth, se eu posso fazer esse pedido ou se ela não poderia solicitar por e-mail. Bom, vamos começar pelo começo, né? Normalmente, o que acontece numa ação de alimentos? O processo, normalmente demora um pouquinho, o juiz não tem tempo, é muita procura. Então, nesse de alimentos que é uma necessidade imperiosa da pessoa que está pedindo, que está passando fome, com necessidade de remédio, coisas assim, o juiz dá liminarmente no início do processo uma sentença provisória, uma decisão provisória. E essa decisão vai ficar valendo até que ele chegue no final do processo e sentencie. Pode continuar aquele mesmo valor, pode aumentar, diminuir, vai aí... Então, seria assim, essa que ela tem, essa provisória, para quebrar o galho inicialmente, para não deixá-la solta no mundo. A segunda parte da pergunta, como pegar a sentença definitiva? O desarquivamento não pode ser feito por e-mail, tem que ser feito um pedido ao juiz, que vai autorizar, é simples, o desarquivamento do processo. Só que a senhora vai ter que procurar um advogado, um defensor público, para que ele faça esse pedido ao juiz. Isso aí é rápido, é fácil, é coisa de dias. Não tem como pedir e-mail, e ela tem que ir lá no fórum? Ela pode, não precisa ela ir, ela pode contratar um advogado, um defensor público que vá no lugar dela. Está certo. Está vendo, Dona Elisabeth? Então, as coisas se resolvem assim, sempre ia. Também a gente não queria ter nenhum tipo de dificuldade, né? Às vezes, é melhor ter um pouquinho só, não estou dizendo que seja o seu caso, do que ficar sofrendo aí a vida inteira com uma pensão que o pai não paga, ou seja, lá o que for, né? Então, é isso aí. O senhor Jônatas também mora aqui em Porto Alegre. Aí é a mesma pergunta já relativa àquelas coisas todas que nós conversamos hoje. Gostaria de saber qual o prazo mínimo entre a situação, a citação e a audiência de conciliação, a ação de alimentos, e se o prazo é em dias corridos ou úteis, se conta todo o tempo, sábado e domingo, inclusive. Sei que o novo CPC mudou muita coisa. Então, ele quer saber como é que fica a situação dele. É, o novo CPC, o Código de Processo Civil, entrou em vigor agora no dia 18 de março de 2016. Então, ele trouxe algumas alterações. Respondendo à pergunta do... Jônatas. Jônatas? Jônatas. Antigamente, no CPC anterior, o prazo era de 10 dias entre a citação e a audiência de conciliação ou mediação. Nesse novo CPC, o prazo foi alterado para 20 dias úteis. Não são corridos. 20 dias úteis. Então, feriados, sábado e domingo... Segunda a sexta. Segunda a sexta. Isso aí, tu pode encontrar, se não me falha a memória, no artigo 219 e 334 do CPC. Tá vendo, Jônatas? Então, é isso. Tá bem esclarecido, tá? São 20 dias úteis e não corridos. Sábado e domingo é dia da gente ficar em casa descansando também. Não tem que estar se preocupando com coisas. Brincadeira, Jônatas. O José Luiz mora em Gravataí. O José Luiz tem um filho de 17 anos que quer se emancipar para poder viajar e residir no exterior. Tem muita gente, tem muito jovem querendo sair, né? É verdade. Tem muito velho também querendo sair, mas não pode mais. Não faço qualquer objeção, pois trata-se de um menino sério, mas gostaria de saber se posso emancipá-lo. Bom, sim, o senhor pode emancipá-lo. Existem duas maneiras, judicial ou voluntária. A voluntária é bem simples, não precisa entrar na justiça pedindo nada. Mas, nesse caso, o pai e a mãe têm que estar de acordo. A emancipação é feita para jovens que são maiores de 16 e menores de 18 anos e dão a plena capacidade para os atos da vida civil. Se a sua esposa e a mãe também estiverem de acordo, vocês só precisam ir a um cartório tabelionato, levando certidão de nascimento do seu filho, os seus documentos, todos do RG, CPF, comprovante de residência, e ir lá lavrar uma certidão pública, um documento público que vai permitir, uma escritura pública que vai permitir essa emancipação. De posse desse documento, feito no tabelionato, o senhor vai pegar e vai levar no registro civil de pessoas naturais. lá vai pedir para que seja lavrado, na certidão de nascimento do seu filho, essa emancipação dele, junto com os documentos, todos aqueles que o senhor já levou no tabelionato. Então, é um procedimento simples, não necessita de entrar na justiça nem nada. Porém, se a sua esposa não quiser que ele se emancipe, aí vai ter que ser via judicial. Aí o juiz vai analisar os seus argumentos, os argumentos da mãe do seu filho também, e vai decidir. São as duas maneiras. Mesmo que o casal seja separado. Mesmo que seja separado. Isso aí não independe. Os dois têm que dar a sua aprovação. Está certo. Então, traje da Luiz, é isso aí. É bem fácil, pelo que o doutor Eduardo explicou, o doutor Ernesto explicou aqui. É uma coisa bem fácil de fazer. Então, uma boa viagem para o seu filho aí. Uma outra pessoa que pede para não ser identificada também nos manda uma pergunta. Ela mora na cidade de Cachoeirinha. Entrei com uma ação de divórcio, pois já estou separada faz três anos. Na primeira audiência, meu marido pediu metade do valor de uma casa de nossa propriedade, que foi vendida quando decidimos nos separar. Na ocasião, ele disse que não queria o dinheiro da casa, pois tinha condições de viver bem sem ele. O pedido de divórcio está trancado. E a dona anônima quer saber o que é que ela faz. Bom, esse assunto é uma renúncia de meiação. No caso, a senhora está dizendo que ele renunciou à meiação dele. Se ele fez só, vamos dizer assim, verbalmente, de boca, não vale. A renúncia tem que ser expressa, tem que estar por escrito, firma reconhecida, porque é uma coisa seríssima. Ele está abrindo mão de um direito grande. Então, no momento da separação, olha, isso eu não quero nada, pode ficar com tudo, que é muito comum, num momento assim de bravata. Mas depois a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, mas depois pensa melhor, acha, ah, eu trabalhei tanto para que... Não vou deixar... Bom, se ele não renunciou formalmente, ele não renunciou. Então, ele tem, sim, direito à meiação dele. Ele vai poder pleitear metade desses bens que vocês adquiriram na constância do casamento. É, então, isso aqui é uma coisa que eu converso sempre aqui com todos os advogados que vêm aqui, doutor. É bom a gente fazer as coisas sempre claramente, né? Escreve, impõe, faz documento, faz qualquer coisa, né? Mas deixa claro. Exatamente. E uma coisa também importante, vale para isso e para qualquer coisa, as pessoas... os humores mudam muito. Mudam, né? Então, quando o casal está se separando e a gente consegue que, durante um pequeno lapso temporal, eles estejam de acordo com tudo, a gente tem que fazer o esforço máximo para assinar, para homologar aquele acordo em juízo. Porque depois mudam as ideias, novos companheiros, novas companheiras, sei lá, né? E vira tudo briga. Então, no momento que a gente pode resolver tudo tranquilamente, sem litígio, sem briga, sempre é melhor para todos, para as crianças, para os envolvidos, para todo mundo. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre. Em todas as ocasiões também é assim, né? Porque surge uma amiga, surge uma amiga e diz, olha, você está sendo bobo, está perdendo dinheiro, está não sei o quê. Não é bem assim, né? Às vezes a gente... Não é por causa de um dinheiro, às vezes, que a gente vai ser mais ou menos feliz. É verdade. É certo que o dinheiro ajuda, mas não é por isso só que a gente vai ser. A dona Melissa mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que faz dois anos que ela está divorciada e não tem o cópia da centena, da sentença do divórcio. Ela gostaria de saber como fazer para obter essa sentença. Certo. Essa cópia. Bom, a sua sentença está no fórum. Ela pode, o seu processo já pode ter sido arquivado, em função do tempo, ou talvez ainda esteja disponível lá no cartório do fórum. A senhora vai ter que, então, se deslocar, se ele vai se deslocar ao fórum, né? E vai se identificar, vai na vara de família, onde foi feito, tramitou o seu processo de divórcio, e vai pedir uma cópia da sentença, né? Lá, nesse local, vão lhe dizer, olha, o seu processo está aqui, está aqui a sua cópia, sem problema algum, ou, não, ele está arquivado. Se ele está arquivado, a senhora vai ter que se dirigir a um advogado ou um defensor público, para que ele faça uma petição, um pedido ao juiz, para que desarquive. Esse processo, aí, a senhora vai obter a cópia da sentença. Isso aí é bem rápido, esse desarquivamento, em poucos dias, o juiz sempre é bem atencioso nesse sentido. Daí a dona ministra já sai de lá com o assistido do... Sai, sai uma cópia, vai onde precisar. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor, que vem do Danilo, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é divorciado, tem uma filha de oito anos, para a qual paga a pensão alimentícia. Certo. Descontada em folha. Agora foi transferido para outro estado, ele até colocou aqui, ele vai para o Ceará, ou foi. E gostaria de saber como devo agir para seguir pagando a pensão. Ô, Danilo, meu primeiro, que bom que uma pessoa que tem responsabilidade de pai, tua filha certamente vai precisar de toda ajuda, não só financeira, mas esse carinho que tu está demonstrando por ela. Isso aí é bem simples. Tu vai no setor de recursos humanos da tua empresa, e, se possível, até leva uma cópia da sentença judicial do divórcio, onde fala, está ali explicitada o valor da pensão. Então, assim, olha, eu quero que continue sendo descontado da minha conta, do meu salário, esse valor aqui, e que seja depositado na conta tal, que normalmente também está expressa ali na sentença. O recurso humano vai fazendo na mesma hora, não tem problema algum. É bem simples. Bem simples. Doutor Ernesto Silveira Neto, tive um prazer muito grande em revê-lo e contar com a sua participação mais uma vez. O prazer foi meu. Muito obrigado, volto sempre. Prazer. As quintas-feiras nós sempre tratamos aqui de direito de família. Agora, vocês, telespectadores da TVE e do canal 507 da NET, ficam com o programa Panorama. Eu volto amanhã, às seis e meia, para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti